Preparei aqui cinco redações nada óbvias pra você anotar e citar lá no concurso nacional unificado. Funciona só para o concurso nacional unificado? Não. Funciona pra muita redação que tenha viés social, mas esse vídeo é específico pra você que vai fazer o CNU. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Português Sucesso. Sempre com aula de redação pra vocês, com muita dica, com muito conteúdo. Ajudo você a fazer redação, corrijo a sua redação, faço recurso. Tudo isso tá aqui embaixo. Tem um link do nosso curso Redação de Sucesso, que funciona pra todas as bancas. O foco dele é te ensinar a escrever o texto dissertativo argumentativo. E tem também um WhatsApp de suporte. Lá você compra pacote de correção de redação, por áudio, por plataforma. Marca aula particular comigo e faz também recurso. Se você, por algum acaso, chegou aqui neste vídeo porque precisava de recurso, tá? Isso pode acontecer. Muita gente, às vezes, precisa de um recurso. E eu, particularmente, faço recursos muito bons, tá? Tenho certeza que você vai gostar muito, vai amar. Agora, eu vou ficar aqui no cantinho da tela. Enquanto eu fico no cantinho da tela, deixe seu like, ativa a notificação, se inscreva no canal, tá? É muito importante pra mim e pra que a gente possa manter aqui essa criação de conteúdo que também é tão importante pra vocês. Bom, vamos lá. Vamos tirar aqui o cabelo da frente do olho. E vamos seguir a primeira citação. Uma citação assim que se encaixa pra muito conteúdo, tá? Pra quase tudo. Tenho certeza que vai dar certo pra você. Essa citação aqui é uma citação de José Saramago, que diz assim. Nem a arte, nem a literatura tem de nos dar lição de moral. Lições de moral. Somos nós que temos de nos salvar. E isso só é possível com uma postura de cidadania ética, ainda que isso possa soar antigo e anacrônico. José Saramago. Se encaixa em quais temas, Sai? Muitos, né? Se encaixa em temas sociais, desigualdade social, falta de acesso, ética social. Acho que foi a FGV, a FCC cobrou ética social recentemente. Se encaixa muito bem, tá? Anotou? Tirou um printzinho aqui? Muito importante. Não vou fazer esse vídeo demorado, tá? Então vai tirando esses printzinhos aí. Segunda citação. Estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desapareceremos. Euclides da Cunha em Os Sertões. Gente, há um tempo atrás já, né? Então, encaixa em todos os temas? Sim. Tecnologia, bem-estar, convívio, substituição de empregos por máquinas, como a FCC trouxe esses dias, tá? Acessos a deficientes, como trouxe esses Gran Rio. Questão bancária, tá? Então, funciona assim pra tudo. Vamos pro segundo? Vou fazer esse videozinho com cinco minutinhos. Já vai me contando aqui nos comentários se você é do CNU ou se você é de outro concurso. Depois, a gente tem Os humanos correm o risco de perder seu valor econômico porque a inteligência está se desvinculando da consciência. Yuval Noah Ahari, professor de história e ator do best-seller. Sapiens, uma breve história da humanidade. Se você não conhece o autor, mas você provavelmente já viu este livro em alguma livraria, ou alguém vendendo, ou alguém postando o que estava lendo, tá? Então, também, uma situação super filosófica, tá? Fora do radar, que vai ficar muito bonito na sua redação. Quarta. Cidadão. Num país em que não há nem sombra de estadania, significa apenas cidade grande. Milor Fernandes. Já previa o futuro, né? Para olhar o futuro, sempre volte ao passado. E o último, também muito legal, muito importante aqui, muito bonitinho, Mário Sérgio Cortella, que eu particularmente amo de paixão. E muita gente acha que política é uma coisa e cidadania é outra. Com garfo e faca. E não é. Política e cidadania significam a mesma coisa. Gente, olha aqui essa palavra. Cidadania. Todo tema, todo tema de redação, hoje, tem um impacto na cidadania. Se não, não era o tema de redação. Porque todo tema vai envolver o ser humano fazendo alguma coisa. O ser humano fazendo alguma coisa tem, no fim, aí a questão da cidade, a questão da cidadania, a questão da boa convivência. tá? Então, são cinco temas muito bons pra vocês. Cinco temas não, cinco citações muito boas que eu apostaria super fora do radar pra usar no CNU. Bloco 7, bloco 8, todos os blocos. Tá? Lembrando que vai cobrar um texto dissertativo argumentativo que você precisa aí selecionar bem os argumentos. Então, selecione bem também os repertórios. Tá bom? Que bom que você ficou nessa aula comigo. Um beijo. A gente se encontra na nossa próxima aula aqui no canal. Tchau.